Música Eu sou Paulo Grock, engenheiro florestal da turma de 1982 Hoje eu sou diretor do Instituto Ecofuturo, uma ONG criada por iniciativa da Suzana S.A. E na qual eu sou responsável pelo gerenciamento de todos os projetos executados no ambiente do Instituto. O dia a dia é composto por atividades múltiplas, o que me dá uma enorme satisfação porque eu mantenho um padrão de vindas a campo. Isso me motiva, me traz conhecimento. Então, no dia a dia do Parque das Neblinas especificamente, nós trabalhamos nos programas de manejo dentro da unidade de conservação. Gerenciando a equipe de guarda-parques, toda a parte administrativa, de pesquisa científica, de ecoturismo e de educação ambiental dentro do Parque das Neblinas. Tem uma outra parte, obviamente, de um diretor do Instituto Ecofuturo, que é fazer esse alinhamento, as estratégias que fazem sentido para o Instituto Ecofuturo e que ainda auxiliam a Suzano no alcance dos seus objetivos e das suas estratégias de sustentabilidade. Então, uma parte importante do trabalho que a gente desenvolve também é o escritório e que é o alinhamento com as diversas diretorias da empresa e com o conselho do Instituto Ecofuturo, que nos orienta sobre as estratégias a serem adotadas no dia a dia e também no longo prazo do Instituto. Eu chego até esse momento da minha carreira lastreado muito fortemente pelo que a Exalc me proporcionou, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente extra-acadêmico. Então, eu entrei na Exalc com o objetivo já de mexer, trabalhar com questões ambientais e eu encontrei no curso de Engenharia Florestal essa oportunidade e principalmente numa cadeira que era ministrada quando eu entrei na escola, que era o manejo de fauna silvestre e manejo de áreas silvestres. Mas tem um outro lado que eu considero super importante, que é a oportunidade que a Exalc nos oferece de criar um conjunto de atividades extracurriculares que vão desde networking, oportunidades que são criadas com as amizades que o ambiente de república acaba gerando para nós. Então, hoje eu posso dizer que boa parte do meu networking foi estruturado tendo a Exalc como base. E a escola nos proporciona, de fato, não só o conhecimento acadêmico, mas também a atividade, o conjunto de ações extra-acadêmicas. Então, aproveitem ao máximo a escola e este ambiente que ela pode nos oferecer, que é representado pelo ambiente de república, o ambiente de centro acadêmico, o ambiente de estágios, sempre motivados por esse espírito que nos faz buscar o melhor para nós, para os outros e para o planeta. Esse é o verdadeiro espírito exalquiano e vamos aproveitar dentro do possível tudo isso que a Exalc nos oferece. A Exalc nos oferece.